Um beijo Marcio Chama ninguém, ninguém com o pé no chão, então vem E aí vê, ficou rica de uns anos pra cá E aí vê, botou aquele lá pra andar Que eu vi, não parou mais de viajar Um beijo, tá arrequecendo, pra cine Injeção da Lívia Marini, eu sou um hit machine Detentei das matina, imagina Achou que eu tava louco de Martini Entre tiras e dealers, não entro nessas filas, sofina Primeiro no ramo, afirma Digo que a vida destina, entre mim cheio na petina Eita, sou filho de mãe nordestina Dei minha cara na metina, traição não combina Eita aqui, um negrinho cheio de querer Trocando campos, elívio por champs, elizê Cremes pra não envelhecer Ouvindo Michael Bublé, no cast sem misericórdia Na maior dignidade Eita, saudável comendo até rúcula Na reunião da cúpula, pra ver o bom no sofá Disse pra cá, não tá, e que eu só pensei em lucrar Pensando que rindo já, na intenção de lacrar Trata, sou tipo como, como, tipo, tipo Plain, tramo, pique-ném, rap é a plica massa Mestre nos planos, trampos Pra mais de cem crânios no ramo Botando a zine no cimento, bola e cimento, tono Eita, flagra onde outro sobe Hoje eu tô no muro, mas eu já vendi uns cobre Meu lance, ninguém cobre Eu sou provocativo, igual que a Leme Nogue E aí vê, ficou rica de uns anos pra cá E aí vê, botou aquele lá pra andar E eu vi, não parou mais de viajar Um beijo, má, que arriquece, má Um beijo para Susan Vieira Fiz os mal acabado, que eu sou álcool na fieira A classe chegou depois, me preparou pra riqueza Mas eu sou bem maloqueiro Dos que pregavam rabeira Responde, chegou ontem, mas já tá longe É claro, no meu escritório tem horário Eu não brinco, te encontro logo mais de Paris Portando os casacos finos, chá do requeijo, brilho E aí vê, dá-lhe tempo de olhar, né? Quando vê, fui, ficou quando vê, fui Tem nem o que falar, deixa os ruim passar Deixa os bons rir, me citar Pelo que eu fiz, pelo que eu fiz Tem nem o que falar, né? Quando vê, ficou quando vê, fui Tem nem o que falar, deixa os ruim passar Deixa os bons rir, me citar Pelo que eu fiz, pelo que eu fiz Mas não mudou de canal, né? Tchau, tchau